A partir do dia 30 de junho, os apresentadores ou comentaristas de programas de rádio e TV que pretendem se candidatar nas eleições deste ano, deverão se afastar dos programas em que participam. A ideia é promover o equilíbrio da disputa e evitar que profissionais da mídia tenham vantagens em relação a outros candidatos. Se a regra não for respeitada, a emissora pode ser multada e o candidato corre o risco de ter o registro cassado e não poderá participar das eleições.